Música Boa noite, esta é mais uma edição do País de Análise. Para esta edição estarão sobre a mesa os seguintes temas. O governo vai reabilitar as infraestruturas do despegamento militar de Porto Alegre e aumentar o número de efetivos da polícia para fazer face aos crimes de violência doméstica e de abuso sexual de menores que têm registrado na Zona Sul. Um outro tema será reajusto do calendário escolar na sequência da grave dos professores, um outro tema visita do Presidente da República às Forças Armadas e também iremos destacar São Tomé e Príncipe entre os dez países africanos com governos mais fortes. Depois da apresentação dos assuntos que vão merecer a análise dos nossos comentadores, vamos para o primeiro tema. O governo vai reabilitar as infraestruturas do despegamento militar de Porto Alegre e aumentar o número de efetivos da Polícia Nacional para fazer face aos crimes de violência doméstica e de abuso sexual de menores que se têm vindo a registrar nessa região do País. O anúncio foi feito pelo Ministro da Defesa e da Administração Interna em Jorge Amado, que esteve de visita à Zona Sul da ilha de São Tomé. As condições das infraestruturas do destacamento militar de Porto Alegre não são as melhores, motivo pelo qual o Ministro da Defesa e da Administração Interna anunciou para breve obras de requalificação e de reabilitação para garantir melhor qualidade de vida aos militares destacados nesta base. As condições não são melhores, são homens que, portanto, vêm cá prestar serviço e que precisam de melhores condições para poderem habitar aí. Além das obras já anunciadas, o governo vê-se obrigado a aumentar o número de efetivos existentes na pequena unidade policial, pois há relatos de aumento de índice de criminalidade na região. Vamos ter que meter mais polícias aqui. Vamos ver que tem poucos policiais, são sete, e diariamente estão de turno dois, e dois policiais para uma zona tão ampla como é a Porto Alegre. Vai precisar de mais homens aqui, porque também começa aqui já a aumentar o número de criminalidade em Porto Alegre. A violência doméstica, principalmente, tem estado a aumentar consideravelmente aqui. E a população, só por si, já exige, solicita que haja mais polícias para poder dar resposta às diversas situações que surgem e que precisam de proteção. Jorge Amado pôde constatar ao longo da sua visita esta terça-feira o destacamento militar de Porto Alegre, que muito carece de meios. Entretanto, sublinhou que também teve motivos para se alegrar. A minha satisfação, pude ver que, independentemente do trabalho que levam a cabo aqui, que é de vigilância, as Forças Armadas têm também levado para o interior do país, que, por exemplo, tem feito criações. Encontramos ali criação de cabra, de porcos e, portanto, umas atividades pecuárias que nos animou a podermos encontrar mecanismos para investirmos na pecuária ali nesta zona e que servirá de base para a alimentação da própria Força Armada. Além do patrulhamento em terra, Jorge Amado quer patrulhas no mar. Por isso, é pretensão do governo a criação de uma unidade da guarda costeira nesta região que serve de porta de entrada para atividades de várias naturezas. O primeiro tema está lançado e, para análise, encontra-se nos estúdios os nossos comentadores habituais, o Martim Tavares. Boa noite. Boa noite. E também o Ambrósio Quaresma. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado, mais uma vez, por estarem aqui conosco, o país e a Naube. Ambrósio Quaresma, o ministro que visita a zona sul do país, disse que vai rehabilitar o destranamento militar, disse também que vai aumentar o efetivo da Polícia Nacional que, de enquanto, o momento em que o crime andar-se. Qual é a sua visão, o seu comentário, faça isto? Está. Obrigado. 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 bagai time. Obrigada,ioni Righto. Obrigado. Obrigada. Como é um papel ouvido, outra cidadeAMA, o quê desanudo a trabalhadores이가el, nós Se os militares vivem assim, parece que quem está numa guerra e tivesse ocupado algumas instalações para fazerem, talvez, limpeza das armas e coisas, como é limitado. Portanto, eu acho que é bom que as forças militares sejam dadas as devidas atenções, porque essa gente está aí, portanto, juraram defender a pátria, a nação e o país. E tem que se lhes dar uma certa atenção e o conforto dessa gente. E outra questão é que quando o ministro diz que vai-se aumentar os efetivos militares para lá e também policial, sabe que a onda de criminalidade parece uma questão viral no nosso país. Há que se começar a tomar medidas. Se bem que as nossas instituições, muitas vezes as pessoas pouco trabalham. Eu falo, por exemplo, da polícia. Há muita queixa sobre ações da polícia. A polícia não tem estado a atuar devidamente. A polícia até parece que só atua em termos dos motoqueiros, para os motoqueiros. Mas para questões sociais, outras, entre outras, a polícia muitas vezes nem está aí. E é necessário que se dê condições a essa gente, mas que se exija também que elas trabalhem, que elas respondam. Que elas respondam tanto aos objetivos para os quais essa gente está aí. É isso que falta no nosso país. E é isso que eu espero, eu espero que se essa atenção for dada, mas que corresponda a uma atenção ao estado, ao estado físico das instalações e também a moralização dessas instituições. Porque as nossas instituições também precisam ser modernizadas e elas também precisam de ser chamadas a atenção para o que estão aí para servir. Não estão aí para servir-se. Portanto, é isso que se deve dar. Eu penso que as coisas conforme estão, se não forem coisas de medo, de slogan e tal, o país começa a dar alguns passos. E é assim que se quer. Um governo, quando entra, tem que deixar alguma coisa feita. Não é isso, porque vejo o sacramento militar de Porto Alegre, olha, as imagens não são lá muito boas, né, em termos de instalações. E outra questão que eu vejo, os militares, nós estamos em tempo de paz. Os militares, em termos de paz, não sofrem muita sujeira para estar sempre em manutenção, em coisas. Portanto, os militares têm que produzir, têm que produzir. Até que o ministro disse que ele até ficou satisfeito, porque lá, a criação lá de cabras e porcos, ele ficou satisfeito com isso, com as mínimas condições que eles têm. Então, eu acho que os militares, ao gastarem tanto dinheiro, descobrem o Estado, porque não são uma força produtiva. Em termos de paz, tem que levar os militares a produzirem. Os militares têm que produzir. Mesmo, eu penso que já há engenheiros de construção civil, não sei, das forças armadas. Essas questões, eu acho que não é uma empresa civil que pode se chamar para lá ir. Mas sim, engenheiros militares de construção civil que possam lá ir e construir aquilo. Isso folgaria bastante, eu acho, os cofres até do Estado. Eles têm que produzir, fazer mais. E outra questão, também que se falou, pesca. As forças armadas, sabemos que há muito peixe que se rouba nos nossos mares. As forças armadas poderiam arranjar um radar, um radar para fiscalizar, ver a nossa zona econômica. Sim, mas o radar existe, mas agora são os meios para lá chegar. Os radares existem? Sim, o radar, sim. A cidade da Zona Nerga instalou na Marinha um radar que fiscaliza toda a zona. Mas ainda está agora a ter meios para lá chegar. Quando há essa atividade... Toda a nossa zona econômica. Sim, exatamente. Mas não se detecta nada? Não, estou a dizer agora meios para lá chegar. Por exemplo, se detectou alguma... Meios navais. Navias. Navias, patrulhas para chegar. Se conseguirem. Se houver algumas noções suspeitas, ficamos só observando. Mas esses radares existem porque se são detectados, eles podem saber quem está lá. Exatamente, mas é necessário ter meios também suficiente para ir à busca. Não, mas é... Quer dizer, essa questão de meios, por terem radares, esses radares também podem detectar quem está lá. Quem está lá. Quem está lá piscado. Portanto, são questões que eu não vou aí discutir. Mas nós temos na nossa zona econômica exclusiva, na altura do atum, é muito pente. São toneladas e toneladas de atum que são piscados nos nossos mares. E esses acordos, muitas vezes, que fazem, eu penso que são acordos às vezes abagateiros. Porque não correspondem à quantidade, dez vezes, trinta vezes mais, de quantidade de peixe que se pega. E o retorno financeiro não compensa com esses acordos de peixe que se fazem nos países. Ok. Então, vamos passar para Martim Tavares. Sabemos que o ministro esteve na zona sul, disse que vai reabilitar os tratamentos militares, vai aumentar o número de efetivos e também a patrulha nessa zona do sul, que poderá ser uma cópia de entrada para ações criminosas. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar uma vez mais também aos telespectadores. Dizer que eu acho que a visita que tem sido feita, quer por membros do governo, quer pelo Presidente da República, deixa de ver que há os votos virados para as Forças Armadas. E, neste caso, eu acho que é bom, porque é preciso aprimorar as Forças Armadas em tempo de paz, para que, quando houver necessidade, não é no tempo de guerra que se vai preparar as Forças Armadas. E preparar quer dizer o quê? Quer dizer que instalações, formação, formação para atividade, provavelmente militar, mas também formação para, quando deixarem o serviço militar, ter uma orientação profissional. É preciso, e já se viu nos últimos tempos, a questão do equipamento, a questão de farda, a questão de alimentação, de acomodação, porque as instalações não são apenas para as vias e para os sargentos, mas, sobretudo, para aqueles que permanecem, portanto, nos quartéis, que têm que ter condições mínimas de sobrevivência e de acomodação. Eu penso que a visita do Ministro ao Distratamento de Porto Alegre levanta alguns problemas, porque nós temos tudo, mais ou menos, concentrado aqui na capital. Há uma espécie de descontinuidade em relação a todo o território nacional, portanto, que engloba todos os distritos de São Tomé e a Ilha do Príncipe, portanto, a região autônoma do Príncipe. Na Zona Norte há uma descontinuidade, porque há um destacamento pequeno e que, pelo que me pareceu, é que nem sequer há uma presença daquilo que é a principal vocação das Forças Armadas, no nosso caso, que é a Marinha, portanto, que é a Guarda Costeira. Parece-me que o Ministro propõe haver lá um destacamento igualmente, e eu penso que será muito bom, porque, hoje em dia, com os crimes transnacionais, sobretudo feito no alto mar, e porque há uma espécie de destacamento com apoio a nível internacional no combate à pirataria, é provável que... É provável, não, é recomendável que se tenha lá um destacamento, porque não vão os piratas descobrir que há esta fraqueza e fazerem desembarco de coisas ilícitas. Hoje o tráfico de droga é transnacional. Não desembarco de... Até mesmo, hoje em dia, há muitos problemas de comércio ilegal para, como nós tivemos, contrabalho, e se fazem desembarco lá, e ninguém não há como controlar. Eu penso que é muito importante, e, sobretudo, há outra vocação que me pareceu, durante a visita, como pertinente, a questão de criar as condições para que lá seja acomoda, formação. Formação, estou a dizer, formação, onde joga, através da prática. O Ministro diz que há a questão de focoária. Pode ser, em tempos, Porto Alegre tinha uma grande vocação de produção agrícola, por tudo, milho e outros produtos cereais. Eu penso que é possível se voltar àquilo, porque o serviço, como disse o Ambrose, o serviço de engenharia militar, em tempo de paz, é fundamental, porque, em caso de desastres, em caso de pessoas expostas armadas, a parte civil, a parte de engenharia militar, que intervém, construção de pontos, e, ao mesmo tempo, estão a formação, na área de construção civil e outra, que, quando passarem a vida civil, trazem uma profissão, de modo que a sua vida civil não seja feita de, digamos, de lamentação, de descontividade na vida, porque perderam a sua atividade militar e não fizeram uma procuração para a vida. Eu acho que, no geral, é isso que me ocorre, porque, entretanto, nós temos ainda a outra parte que tem, diz, mas que só nos veem quando a visita do Presidente, e, portanto, mas deixam-me só concluir, portanto, eu acho que depois vemos o restante, mas eu creio que é recomendável para o Ministro e para o restante, para o restante do governo, que se faça um levantamento ao desastres, de modo que se repesque a guia que eu tinha lançado de novo para os estudantes, a programação militar, porque passamos uma imagem de que, quando se faz o recrutamento, nada estava programado, não havia, depois havia equipamentos, de farda, entretanto, com a aplicação de uma lei de programação militar, tudo fica previamente estabelecido, feito com quanto, com quem, quanto custa, com quem, com a que cooperação, de modo que não é no meio da tarefa que se vem descobrir que há, eu acho que é muito recomendável, e eu acho que as autoridades tomarão sempre em conta isso para o bem e para a boa imagem das instituições, que tudo a instituição está em frente. Ok, ministros, vamos para o segundo tema, o Presidente da República, e o Comandante Supremo das Forças Armadas, visitou a Guarda Costeira e manifestou-se insatisfeito com as conquistas alcançadas. Carlos Villanobro começou a sua deslocação ao Centro de Instrução Militar. Abre a capacidade! Arrubou! O Centro de Instrução Militar foi o primeiro lugar a ser visitado pelo Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. Depois de vasculhar com os olhos a realidade material dos militares que passam pela instrução militar, o chefe do Estado de São Tomense foi visitar a nova base naval localizada na Praia Lagarto. Olhou o cenário deplorável deixado pelas mãos assassinas que destruíram o ambiente terrestre por causa da extração desenfriada e abusiva de arreia foi a Guarda Costeira conhecer a realidade desta instituição que tem a finalidade de defender a integridade territorial deste país. Estou particularmente agradado com o que fui vendo ao longo dessa visita. quer no centro de instrução quer no novo quartel dos fusileiros e agora aqui na Guarda Costeira. A tarefa que temos ela é enorme é muito grande e sobre os vossos ombros os nossos ombros recaem muitos desafios desafios de nós fazermos cada dia mais o melhor para o nosso país. Carlos Vila Nova mostrou-se ciente das dificuldades que a instituição ainda atravessa porém manifestou-se satisfeito com as conquistas já alcançadas. O chefe do Estado de São Tomé deixou a promessa de continuar a envidar esforços para que a Guarda Costeira de São Tomé se conheça melhores dias. Nós precisamos fazer muito mais e esse muito mais tem que ser feito em conjunto com esforço de todos à medida das funções e das responsabilidades de cada um. Não se constrói nada em apenas 10 anos. Nosso objetivo é muito mais é mais longo é mais consistente para cuidarmos desse espaço enorme rico e que nos pertence que é 160 vezes maior que a nossa superfície do resto. Com a responsabilidade de cuidar de uma superfície 160 vezes maior que a terra rica em petróleo e os recursos aleúticos a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe é uma instituição com apenas duas lanchas em funcionamento para patrulha das águas territoriais do país duas embarcações em reparação e três que já não servem para nada porque estão inoperantes. A instituição que tem cerca de 300 efetivos formados ainda sofre com a dificuldade de um radar para detectar as embarcações piratas entretanto conta com apoios de importantes parceiros de cooperação como Portugal Brasil e os Estados Unidos de América. O segundo tema está lançado vamos diretamente para Mardim Davares sabemos que o Presidente de Santos visitou Centros de São Militar Fuselheiros Navais e também a Guarda Costeira o que é que se tirou desta visita dos Andares eu penso que o Presidente da República fez está a fazer digamos acho que a presidência aberta e que abrange não só a visita aos locais civis como militar eu penso que o Presidente da República faz essas visitas na qualidade do Comandado Supremo o que leva uma carga obrigatoriamente o Presidente de maior responsabilidade na medida em que o que sair de lá deve ser orientação ou quanto o titular de uma área reservada do Presidente da República na partida do Poder Administrativo com o Governo Poder Partido Político e Administrativo com o Governo portanto eu quero assinalar algumas alguns não digo recados mas algumas observações feitas pelo Presidente o Presidente diz que sai de lá agradado diz que precisa definir prioridade o Presidente diz que fez-se muito mas é preciso fazer vários diz que é preciso nivelar a aquisição de informação portanto são algumas alguns dizer que permitem-nos alguma constatação o Presidente está satisfeito porque apesar de pouco pouco investimento pouco funciona definir o que é principal quando se diz assim quer dizer que a programação não tem tido em conta aquilo que é quais são os principais objetivos quais são as prioridades portanto eu penso que é preciso as chefias militares atenderem essas observações e mudarem o estado do mundo o Presidente diz que é preciso fazer mais o que é que quer dizer assim quando se diz que o indivíduo precisa de fazer mais quer dizer que o que ele fez com as condições existentes podia ter feito mais e se melhorei as condições muito mais ainda portanto eu penso que as recomendações que pode-se tirar dessas 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 afirmações é que precisa-se dar um novo dinamismo uma nova face e um novo funcionamento das forças armadas em um caso concreto aquela força que do ponto de vista proporcional merece uma maior grandida se as forças terrestres porque o território nacional comparando com a com a área marítima são 160 vezes menos quer dizer que a guarda costeira que representa a nossa marinha deve ser tomada em conta porque ela ocupará daquilo que é 160 vezes mais do território físico o que quer dizer que os investimentos até agora devem ser muito maiores a prioridade a atenção especial à marinha o que não quer dizer que seja feita em detrimento do engenho não é que as forças armadas também têm que ser como o governo tem que nivelar quer dizer que não pode haver desnivelamento esse desnivelamento pode ser prenecioso na medida que pode provocar uma concorrência desnecessária e prejudicial outro aspecto que eu acho que é preciso chamar a atenção aqui é que nós temos tido a sorte não temos tido algum resultado da contração só que esta cooperação parece um tempo esfriado nós tínhamos aqui embarcações de marinha portuguesa permanente já tivemos aqui aviões de aviocar militar que nos ajudavam e periodicamente vinham aqui aviões que ajudavam-nos a fazer uma avaliação da situação a nível do avião das nossas fronteiras marítimas e aérea o que em certa medida funcionava como um elemento de sua azul havia já houve casos até de apasionamento de navios e também busca e salvamento tem havido periodicamente problemas de tempestade faz com que muitos pescadores artesanais que desapareçam vão aparecer a costa é possível haver aqui um serviço mínimo que permite-nos controlar as nossas águas e ajudar-nos na busca e salvamento ao mesmo tempo fiscalizar as nossas águas porque se com a presença de embarcações militares do país amigo em concreto Portugal havia sinais de roubo das nossas águas zonas econômicas exclusivas é possível agora que não há o fato fica como se diz à disposição dos piratas e daqueles bem de países até alguns dos quais nossos amigos pescadores vêm cá roubar o nosso peixe eu penso que é preciso se retomar rapidamente a cooperação com esses países e sobretudo o que eu acho pode-se ver a lei da programação militar não querer tudo com todos porque se fizer especialização será muito melhor escolher países porque os recursos hoje no mundo são muito escados cooperação com a X financia ou ajuda-nos nesta área no caso concreto ou na marinha e também estudar com a cooperação a forma de termos embarcações permanentes que fazem visitas permanentes e também embarcações que sejam nossas houve um tempo que falava de ter mandado construir um barco para a marinha que também estivessem permanente em permanente serviço eu acho que tem que se retomar isso é compreendo os países amigos com os quais nós temos relações sobretudo dos países da União Europeia que temos acordos de pesca se querem que esses recursos permanecem a salvo de pirataria porque eles também beneficiam a partir da cooperação devem ajudar-nos no quadro da cooperação bem negociada a ver como é que se pode ajudar a proteger não circunscrevesse àquelas visitas que vem a hora maria francesa são visitas de cortesia que não dá garantia de dissuasão permanente aos criminosos que invadem as nossas águas exclusivas para fazerem pirataria fazerem tráfico de seres humanos por nós através do outro lado tráfico de órgãos humanos tráfico de droga e ameaçarem e até certa medida assaltos a navios de maria mercada porém perigo o comércio hoje os barcos para virem profundamente já cobram um preço muito alto além dos problemas que tem a ver com com a guerra com o Medio Oriente mas também o risco porque as companhias seguradoras cobram um alto preço para garantirem a segurança garantia de segurança digamos de navios que trazem mercantes que trazem o Brasil 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 e que tem que trazem tudo aqueles que trazem mercadorias para São Tomé e por isso em certa medida faz com que há um encarecimento mais dos milímetros de exportação Ambroso Coresma esse tema sim eu quer dizer eu sou estou um bocado cético aos serviços da maria nós temos da guarda costeira porque nunca ouvi é possível que tenha ouvido nunca ouvi não sei o que é que os nossos os nossos marinheiros da guarda costeira fazem nunca ouvi a apreensão de barcos nós temos muitos barcos entre Santo Tomé e Príncipe não se calcula tantos barcos que passam e tantos barcos que ficam aí parados no nosso mar o que é que eles estão lá a fazer o que eles estão lá a fazer entre Santo Tomé e Príncipe há muito barco barcos barcos mercantes cargueiros para fazer transporte de mercadoria mas há muitos também que ficam aqui instalados tanto norte e sul agora nós temos esse cidadão não sei não sei qual é qual é a capacidade desse cidadão não sei não sei se é se é fazer inglês ver não sei mas é que dizer eu acho que se nós tivéssemos mesmo uma gorda costeira funcional parece que todo mês diariamente nós estaremos a prender muitos barcos está aqui não calculas barcos isso eu trabalhei trabalhei nisso não calculas barcos entre Santo Tomé e Príncipe só entre Santo Tomé e Príncipe barcos passam dessas horas e zona sul não calculas aviões aviões que passam que passam só entre Santo Tomé e Príncipe eu imagino se nós tivéssemos mesmo um serviço porque esses aviões pagam pagam alguma coisa ao país estamos a beneficiar disso nós com um radar é para barcos aviões agora quando é que nós vamos vamos conseguir ter condições para nós dizer olha tal avião passou daí e tal pagou e quem recebe quem recebe o dinheiro desses traços de todos a eles quem recebe o dinheiro dessa passagem marítima que fazem aqui desses barcos que ficam aqui quem recebe eles sabem quer dizer nós temos acordo com a população mas isso deixa muito a desviar eu não não entendo o que se passa e o presidente da república disse até que eu que eu apontei trabalhar muito mais vocês terão que trabalhar muito mais de acordo com as funções e as responsabilidades de cada um nós temos nós temos serviço da guarda da Maria agora há uma questão que se levanta há esse roubo da rei da terra os garimpeiros e tal há uma lei que a capadinha dos portos dos portos hoje parece pertence que está na 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 coisa vai a pretenda então está sob a jurisdição da Maria está sob a jurisdição da Maria 100 metros de praia para o interior está sob a jurisdição da Maria como é possível que está sob a jurisdição da Maria que há esses garimpeiros abrirem abrirem carreteras não estamos a falar de combate ao paulismo é muito buraco só a zona de São Gabriel não imaginas casas até estavam a cair casas caíram estavam a cair os senhores garimpeiros que vão tirar então se isso está sob a jurisdição de agentes militares por que que isso acontece vamos a praia milha vamos a praia milha está a ver se são 100 metros de praia para o interior 100 metros de jurisdição da 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 marinha por que que isso acontece estão a trabalhar não é uma atenção que o presidente da República de São Paulo chama 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 essa gente mas estão a trabalhar as suas instituições existem mas elas não cumprem não cumprem 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 as funções para as quais elas foram chamadas estamos aqui sempre a lamentar lamentar há muita coisa que deve ser feita que não quer dizer muita coisa que não devia estar a acontecer no nosso país mas acontece ultimamente foi ainda esse mês mês passado São Gabriel alguém foi queixar vica a televisão queixar como é que os garimpeiros estão a tirar a rei inteira e não é muito fora do mar parece 50 metros só mas isso parece são 100 metros mas o que que se faz o que que a gente está a fazer porque não criar uma equipa uma equipa para estar sob vigilância toda essa obra marítima que está a ser destruída entende eu estava falando para a Emília está a ver quem passa lá está a ver está a ver o perigo até já mostraram vocês já mostraram na televisão chalés casas casas de novo a coisa está a ver de 5 ou 10 metros estão a tirar estão a tirar a reia onde está a autoridade autoridade do estado onde estão as forças armadas em que a lei em que a disciplina é rígida onde estão onde estão quer dizer estamos em um país e o país é democrático e tudo é direitos humanos nem as pessoas querem tomar uma provisão não podem tomar porque direitos humanos não se pode dar uma chivata a alguém por direitos humanos esses garimpeiros que andam a destruir que andam a destruir a nossa terra a orna marítima o estado não está aí para proteger a coisa que é do povo e a coisa que é do estado está aí essas instituições existem e a soltar aí a falar falar onde estão onde estão os chefes superiores dessas instituições onde estão os chefes superiores dessas instituições estão aí simplesmente para fazer patentes não tem que haver tem que haver essas instituições tem lá seus estatutos tem lá suas normas para proteger o país está entregue a bicharada a governação está mal a governação a governação pode estar a fazer alguma coisa mas há tanta coisa de base que não se faz coisas ligadas diretamente ao povo que não se faz e hoje hoje fazer isso se essas visitas do presidente da república essas presidências abertas do presidente da república um visa ele também conhecer a realidade porque ele fala com os militares fala com as populações visa também ouvir ouvir as alimentações será que os militares a guarda costeira os marias não tem condições de fazer vigilância na sua zona jurisdicional não tem vão pedir essas condições ao presidente da república ok vamos para um outro tema que o novo calendário escolar que do ano ativo 2023 2024 foi apresentado esta semana segundo diretor do ensino secundário técnico e profissional o início das aulas do terceiro período do ensino pré-escolar básico secundário está programado para a segunda semana do mês de maio a apresentação deste calendário resultado pelo ministério da educação visa informar aos pais encarregados de educação e atualizar os estudantes e professores quando é que se termina e inicia o novo ano letivo tanto desde a pré-escolar assim como até o ensino secundário as aulas foram retomadas do 8 de abril então o que é que nós fizemos particularmente para o ensino básico e o ensino secundário nós tivemos quinto dias de aulas não é de 8 a 19 de abril será consolidação do segundo período e uma semana de revisão que terminará com a segunda avaliação do segundo período que será no dia 22 a 30 de abril o reajuste do calendário escolar foi tomado em conta devido a greve dos professores que durou mais de 30 dias nós tínhamos que reajustar o calendário que é para nós voltamos a retomar aquilo que é o sistema o sistema de ensino voltar a fazer apaliações e quando tudo estivesse no seu período segundo o diretor do ensino secundário o terceiro período está previsto para iniciar no dia 6 de maio queda pré-escolar ensino base e a 12ª classe eles retomam o seu período no dia 6 de maio ao passo que a 7ª classe até a 10ª classe só faltarão os 13 de maio devido a questão de disciplinas para a 4ª classe eles farão a 1ª chamada 29 de junho e a 2ª chamada farão 31 de junho isso é para a 4ª classe para a 6ª classe não altera as datas são as mesmas também a 1ª chamada 29 de junho de julho e a 2ª classe 31 de julho para a 9ª classe aí sim é que diferencia-se um pouco porque para a 9ª classe a 1ª chamada está prevista para a 9ª e 21 de agosto e a 2ª chamada está prevista para a 26ª e 28 de agosto quer dizer que a 9ª classe é aquela que altera um pouco mais para além das outras classes a 10ª e a 2ª classe a 1ª fase será 9ª a 11ª de junho 9ª e 11ª de junho português, matemática ou português de história dependendo de cursos que o país está fazendo e a 2ª fase será de 26 a 29 de junho este calendário escolar divulgado nesta segunda-feira na direção do ensino secundário técnico-profissional revela que será o período mais longo do ensino aprendizado em todo o estabelecimento do ensino no país O tema está avançado Amoroso Cresma é um novo reajuste do calendário escolar face à greve que se teve em São Adriano dos Portores que durou mais de um mês Obrigado Em vez de reajuste salarial caímos no reajuste do calendário escolar Pois é nós já havíamos visto isso que isso era previsível era previsível essas consequências consequências para os professores consequências para os alunos e consequências para o sistema escolar essas consequências já eram visíveis porque parar aulas durante cinco semanas não é brincadeira não é uma brincadeira porque há matérias ou seja, conteúdos programados para serem dados uma semana duas semanas três semanas um mês até nesse tempo todo para haver avaliação avaliação depois do exame agora tudo isso tudo isso trouxe consequências por isso o Ministério da Educação foi forçado a fazer esse reajuste do calendário escolar devido a uma greve que não deveria acontecer durante tanto tempo as pessoas é legítimo e os professores estão a passar mal não tem condições de trabalho não tem um salário mínimo eles devem rendificar para a solução dos seus problemas é justo mas eu sempre falei essa greve levou muito tempo porque esse longo tempo trouxe prejuízo para as próprias pessoas as próprias pessoas em termos das suas realizações porque estando em greve durante cinco semanas e depois não tem salário isso é um prejuízo para as próprias pessoas porque os sindicatos parecem não tem não tem não tem dinheiro para cobrir cobrir os dias que eles estiverem em greve portanto isso é uma consequência imediata para os professores que já vivem de um mago salário e isso como sabe isso mexeu com com muitas muitas famílias não é e e o que é que vai acontecer mas mesmo com esse reajuste há consequências dos alunos há alunos que foram retirados de alguns contínuos outros prolongados portanto há sempre consequências e depois não sei o que vai acontecer as aulas só terminarão no dia 28 28 de agosto agora o período das feiras grandes como é que vai ser será que haverá haverá esse período de feiras grandes ou não eu acho que tem que haver porque as pessoas também o tempo todo a dar aulas eles têm que ter algum descanso é um descanso natural que deve ser reservado mesmo às pessoas porque todos os dias falar 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 de manhã à tarde falar falar tem que haver um tempo para eles estar agora agora o que estou a prever é que se as aulas vão terminar 28 de agosto termo exame férias e essas férias de certeza não vão durar muito tempo sempre as aulas vão ter que começar lá para outubro agora dias de outubro não vai ser 7 de outubro como nós já tínhamos isso padronizado em Santo Tomé certeza muito mais talvez lá para dia 15 então nós já tínhamos nós já tínhamos já tínhamos isso em Santo Tomé já há vários anos que as aulas começam sempre nesse tempo então isso vai isso vai começar em outubro como é que vai ser para entrar em um novo calendário do início d'água não sei como é que não sei como é que o Ministério da Educação vai vai coercionar isso ok Martim Tavares sabemos que é sempre justo declarar estudar há uma coisa que eu fico satisfeito é saber que não haverá passagem administrativa houve um dado momento em que quando houvesse dificuldades decretava-se passagem administrativa o que em certa medida baixou muito a qualidade de ensino em Santo Tomé fazendo com que muitos alunos terminassem estudos alguns alunos até quarta classe nem sabiam ler outras eu acho que essa decisão de não haver passagem administrativa e reajustar o programa para que permitisse que os conteúdos programados fossem administrados de modo que os alunos possam ir aos exames às provas com as matérias que foram programadas por esse ano eu acho que é justo e creio que esse ajuste tenha sido tido em conta com um estudo em que utilizassem um método de simplificação para permitir que os alunos pudessem assistir melhor a simulação e que as provas previstas sejam feitas tendo em conta essa realidade eu sugeria que se encontrassem um método de avaliação que não condescendência em termos de exigência de qualidade mas que houvesse algum esforço no sentido de aproximar modelos como a chamada prova americana se não verdadeiro falso para que também os alunos não pudessem pagar a fatura dessa situação mas nunca que houvesse condescendência ao ponto de dizer não vamos facilitar no sentido de prejudicar o conteúdo a ser administrativo eu penso que nessa matéria há muito pouca coisa a dizer na medida em que o essencial já foi dito durante o período de greve e levar os professores pelo patriotismo porque em certa medida eu tenho certeza que contém algumas insatisfações ainda mas que pelo patriotismo eu tenho certeza que vão fazer o seu melhor porque a esperança não morre e que provavelmente a luta do sindical dos professores terá continuidade não na mesma forma mas a luta as formas e diáloga sobretudo reativar com o governo o concílio de conservação social para não termos situações como essas em que depois tem que se corrigir aquilo que ficou ou fazer mas no geral aquilo que me acorde sobre essa situação uma questão que eu penso é que passagem administrativa só só iria ocorrer se a greve entrasse já no segundo período no segundo período com pontos já feitos entendeu não antes segundo período não 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 pode fazer passagem administrativa pois mas o receio meu tem a vir com o seguinte é que não tendo condições para se não se fizessem optaram por fazer o ajuste do calendário mas se não se fizessem ajuste do calendário ter-se-ia que passar os alunos com as condições com as condições e a matéria que fosse dada e não aquelas que estão programadas isto iria fazer com que se passasse nas condições que o tempo permitiu e permitisse e não e não dentro daqui o esforço que estava a fazer o que é que estão a fazer agora estão a prolongar o período letivo ajustando a matéria que não foi dada a que falta de modo faltava faltaria aliás de modo que neste período se conclui toda a matéria do ano letivo a passagem administrativa seria não se cumprir na totalidade e se criasse as condições para que os alunos passaram a administrativa sejam em que condições for isso seria administrativo seria não com os exames corretos conforme a programação houve num período aqui em São Tomé que se teve passagem administrativa eu acho que foi no período da Covid parece que houve não muito antes mas há uma coisa muito importante que eu acho que essa greve foi importante muitos não estavam a ver mas eles estavam neles era isso essa greve dos professores levou o governo a sentar mais tempo na cadeira a pensar a pensar a vida das pessoas a vida salarial das pessoas quando o governo cria automaticamente uma comissão para avaliar a situação da nova greve salarial isso foi devido a greve dos professores porque o governo sentiu-se sentiu-se aflito eu acho que eles próprios temos que resolver essa questão se a mulher pagasse fosse para os enfermeiros para outras classes eu acho que não isso valeu a pena eu acho que essa greve dos professores essa greve dos professores chamou a atenção a autoridades governamentais temos que começar a resolver o problema do salário e não é por acaso que o governo cria nesta altura uma comissão para fazer tudo espero que não seja um momento tático para ganhar tempo não tático seria tático não tático não eu estou a dizer eu espero que não seja tático eu não vou pegar nessa palavra tático porque já não eu não estou a dizer para pegar o que estou a dizer é que eu espero eu quero que o governo avance rapidamente com isso exato porque deu-se um prazo de três meses e há uma expectativa nacional não é finanças financeiro que trabalha quem são as pessoas é preciso criar de fato uma equipa de trabalho exato exato quer dizer eu acho eu acho que qualquer luta dos trabalhadores é necessário que se tenha inteligência para saber fazer porque os professores desculpem-me mas eu acho que os professores ao fazer essa greve tanto tempo e que trouxe benefício para eles eles não foram lá muito inteligentes isso é minha opinião minha visão das coisas porque não se pode fazer uma greve para trazer prejuízos de rendimento aos próprios gradistas alguém tem que estar aí meus senhores para com isso já ganhamos algumas coisas que não satisfazem o nosso pedido mas nós se prolongarmos essa greve vamos ter prejuízos e isso e isso faltou alguém para dizer aos sindicatos é para nós não podemos prolongar essa greve mais porque os professores vão ser penalizados em termos de rendimento que eles têm tanto é isso para dizer que essa greve até valeu a pena até valeu a pena a agriparma e os professores e o governo pôs mão na cabeça o governo foi dormir mas a pensar como resolver esse problema eu acho eu acho que é assim as pessoas devem devem reivindicar mas reivindicar de forma inteligente porque não se brinca com coisas sérias com o poder coisas sérias com o poder não se brinca ok vamos para outro tema esta semana o site Business Inside África Vista Pouco e Santo Meio Príncipe encontra-se na décima posição dos países africanos com os governos mais fortes Santo Meio Príncipe e Cabo Verde são os dois países africanos de língua portuguesa que integram a lista dos dez Brindabares é uma forma somos um bofeu que estamos juntos de falta forte sim forte mas o grande problema que pode-se levantar em relação a essa notícia é que qual é a interpretação de forte muscular forte como porque é mais humilde e mais resolve os problemas porque vejamos o critério que está estabelecido por essa instituição para avaliar a situação atual do Estado são utilizados 12 indicadores de risco de conflito que incluem aparato de segurança elites fraccionadas queixas de grupos declínio econômico desenvolvimento econômico desigual fuga humana fuga de sírios legitimidade do Estado serviços públicos direitos humanos Estado de Direito pressões demográficas refugiados de locais interno de intervenção interna se isso quer dizer tudo isso para identificar o governo forte pois eles ainda avançam o outro se se houver debilidade econômica e se houver fraqueza institucional como é que o governo consegue prevalecer portanto para manter a sua legitimidade então daí que eu penso que houve uma grande expectativa em relação a isto mas vejamos só a título de exemplo nós temos abaixo de São Tobé temos países como Marrocos uma potência africana quer do ponto de vista militar quer do ponto de vista econômico e capaz até de nos ajudar economicamente com recursos capazes de quando houve o caso de terremoto poderem em certa medida fazerem intervenções com a rapidez está a perceber? portanto o critério esses critérios me chamam a atenção porque os governos fortes são os governos que sobrevivem mas nada mais que isso o que é que acontece a ideia que se situasse é que eram os governos que melhor resolvem os problemas que combatem o seu desenvolvimento como são capazes de manter a sua população coesa que não há conflitos desde os políticos relacionados desde o conflito na elite perguntar-se-á a elite são-tomense é pacífica? como é que está a nossa sociedade civil? costas giradas umas para outras? como é que está a sociedade civil diante da sociedade militar ou política? portanto todos esses elementos o que eu estou a lançar é estou a lançar ideias para nós analisarmos e contextualizar de facto este governo forte a que nós nos colocamos se tivéssemos no grupo de ideias é um relatório de uma instituição que lança isso para permitir que as elites deste nosso país não tem nada a ver com a Fundação Hebrahimi não tem nada a ver com o fim da aula os critérios são completamente diferentes são desafios o que é que isto quer dizer? quer dizer que se se tomarmos os critérios dos alimentos estão em dois alimentos para nós vamos ver que a nossa fortaleza não é tão forte como nos parece ela é forte por quê? porque apesar de nós termos o ex-lupo de campo para a cidade as rocas estão descalcadas apesar de nós termos fuga de quadros quantos médicos foram embora? quantos quadros nossos fugiram daqui com essa vaga de migração? portanto são alimentos que podiam é inversamente proporcional a tal força está vendo? portanto ela põe ao nome a sobrevivência do governo apesar disto não está a perceber? o governo consegue insistir apesar dessas condicionantes quais são? uma imigração calcula-se mais de 20 mil há quem fala de 50 mil não há mais estatísticas de FIFA está a ver? fuga de cérebros os bons quadros são tomenses são aliciados a irem embora igual por causa das condições quanto ganha um médico? agora está por vir em Portugal concurso para médicos quantos médicos que foram? quais são os especialistas que nos vieram e permaneceram? apesar disso o governo sobrevive é isto que quer dizer o que quer dizer que o governo consegue apesar disso sobreviver as elites se entende? mesmo mesmo a classe polímpica se entende? não estão de costas virarem quando é que houve um acordo de incidência parlamentar em que e como há por exemplo agora em Portugal a incidência? não não mas é com partidos que não 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 de coabitação mas de convergência não de coabitação o Partido Socialista e o Partido Social Democrata estão neste momento vão negociar a forma da sobrevivência para quê? porque por causa do Partido Socialista é uma coabitação pacífica quando é que houve aqui em Santos um acordo de regime para permitir que em assuntos chaves nós vamos guerrear entre nós quando houve aquele problema de resolver o problema de salário básico guerrearam entre os partidos da oposição do poder o refluxo chegamos à conclusão que é possível tem que se fazer um novo estudo tem que se resolver o problema qual é o salário básico? vai ser feito com que critério? quando é que haverá entendimento? quando é que haverá um acordo de regime? não há há muitos entendimentos numa dada altura nós sentimos quando o Evaristo conseguiu estabelecer um relacionamento pacífico com o anterior governo de uma outra não sei muito bem é um bom sinal que é possível haver qualificação portanto eram cindais de outro tipo de força que pode força portanto é nesse aspecto que eu acho que eu chamo a atenção para que se faça uma leitura realista disto porque quando se publicou isto a ideia era dizer que nós somos comparados com a África do Sul com o Marrocos ou o cidadão esses até nessa lista estão muito baixos é nesse sentido que eu gostaria de propor essa análise que eu vou eu também vi essa notícia eu não consegui não consegui engolir engolir isso não sei não sei que critérios foram utilizados para estabelecer esse esse padrão de nós estarmos em décimo lugar mas o que nós acabamos de analisar aqui não revela ser um governo forte talvez um governo forte não sei qual é o critério estabilidade devido a estabilidade política que nós temos a defesa de direitos humanos o Estado é o mais o ministro de defesa diz que tem que se instalar lá porque há uma onda de criminalidade que a gente portanto essas 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 dicotomias quer dizer esse antagonismo da realidade vivencial e a ideia como é que o governo em Santo Meio-Príncipe é um governo forte quando o Estado é o maior empregador quer dizer eu acho que um governo forte tem que em regime democrático tem que sobreviver dos impostos nós não temos empresas que dão como está temos empresas porque elas são em pequenas instituições que não dependem do Estado mas essas empresas estão aí para funcionar com fundos do Estado vamos a empresas construções por exemplo vamos a outras empresas se o Estado não der algo essas empresas quase não sobrevivem portanto nós estamos aqui a discutir algumas questões o governo o governo forte é um governo em que instituições funcionam as instituições não funcionam as instituições existem praticamente para fazer inglês ver acabaram de falar da guarda costeira da guarda costeira da ordem marítima que está sendo maltratada Está sendo maltratada. Há lugares que parece que já se tiram pedras. Já se tiram pedras nas praias. Onde está uma instituição que funcione? Onde está uma governação forte? Nós, para termos governos fortes, temos que ter instituições fortes. Não há nenhum poder forte sem instituições a funcionar. Cai o governo, por exemplo, tudo para. É um governo forte. As instituições não funcionam. As instituições só funcionam quando o governo estiver em funções. O governo cai, tudo parou nesse país. Porque não há ministro. O diretor está aí e não sabe se fica ou não. Ele não assina. Muita coisa deixa de funcionar. Então, um país, para ter um governo forte, isso significa que as instituições têm que funcionar. Caindo ou não o governo, as instituições estão a funcionar. Vês que quando nós temos preparativos para as eleições, ah, as coisas não funcionam nesse país. É porque temos um governo forte. Se não temos instituições fortes, um governo forte significa instituições fortes. porque o governo está aí, está aí para decidir, para decidir, as instituições também estão aí para decidir, com as mandações políticas e tal. Mas é uma questão que nós temos que pôr quem fez o relatório. Não, quer dizer... Não, não... Espera, vou falar isso aqui. O governo forte, se vamos perguntar à nossa população, esse governo... Os governos que passaram aqui são fortes? Não. A população, de certeza, vai dizer não. É um grupo de indivíduos que só está aí a resolver problemas deles. De certeza que a população vai dizer isso. Porque as pessoas não estão a ver. As pessoas não estão a ver. O governo entrou... Mesmo as queixas... Vais ver se esse governo não fizer alguma coisa. As mesmas questões vão passar para outro governo. Até agora, o que nós vimos é a questão da eletricidade. Já há estabilidade energética, exatamente. Pelo menos, nós já estamos a ver isso. Esperemos. E Deus... E Deus que nos proteja. Porque tudo nesse país... A gente não sabe como é que as coisas dizem, mas... Eu... Eu tenho muitas dúvidas. Ok. Tenho muitas dúvidas desse artigo. Diz que... Santo Meio Príncipe... Embora estarei num décimo lugar, que faz parte do governo forte, para mim é um governo frágil. Os governos são frágeis desse país. Não sabem onde ficaram os critérios que é próprio. Então, meus senhores, concluímos. Concluímos. Ok. Concluímos mais este programa. Espero me recrutar numa próxima ocasião. E a todos, obrigado por terem assistido o país em nós. Obrigado. 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 Obrigado.